O que é um conflito de atribuição? O Ministério Público, assim como o Poder Judiciário Brasileiro, você tem o Ministério Público da União, e esse Ministério Público da União ainda vai se dividir, depois eu posso explicar, em vários ramos, e o Ministério Público dos Estados. O Ministério Público da União atua, o Ministério Público Federal na Justiça Federal, o Ministério Público Militar na Justiça Militar, o Ministério Público do Trabalho na Justiça do Trabalho, e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, que também é da União, atua na Justiça de Brasília, comum. E o Ministério Público, os locais vão atuar junto à Justiça comum. Muito bem. Agora, aí você pergunta o que é o conflito de atribuição. Pode acontecer em determinada situação, dentro de um mesmo Ministério Público, federal, do trabalho, do Ministério Público local, ou, entre ramos diferentes do Ministério Público, uma discussão sobre quem tem atribuição em determinado caso. Porque o caso fica numa situação limítrofe entre competência federal ou estadual, ou porque mesmo dentro da competência federal ou estadual estão se discutindo duas promotorias de justiça sobre quem deveria atuar. Este conflito, esta discussão, que pode ser conflito positivo, quando os dois promotores, os dois procuradores, entendem que tem que atuar. Ou negativo, significa que nenhum dos dois entende que tem que atuar. Você olha, não sou eu, é você, e o outro discorda. A esse se chama conflito de atribuição. O que diferencia o conflito de atribuição do conflito de jurisdição ou competência? O conflito de competência se dá exatamente entre os juízos. É uma situação muito semelhante, mas, quer dizer, o que eu acabei de escrever do conflito de atribuição, só que ocorre quando dois juízos diferentes se posicionam dizendo que são competentes ou que não são competentes para determinado caso. O conceito de competência se aplica à jurisdição, ou seja, se aplica sempre a juízos. A atividade do ministerial entra no conceito como administração pública de atribuição. Então, é a mesma situação, só que com o conflito entre juízes. E com um diferencial a mais. Muitas vezes, o conflito de atribuição se transforma em conflito de competência. Explicando para o público, para que fique bem compreendido. O que acontece é o seguinte. Determinado promotor, por exemplo, entende que tem que atuar em uma causa e entra com a ação. O juiz concorda com ele. Outro, o juiz com o qual ele entrou com a ação. Outro promotor, em outro lugar, entra com a ação dizendo que não, na verdade, os competentes são eles. E o juiz do qual ele apresenta a causa também entende que é dele. Então, apesar de os ministérios públicos terem sido os originários da discussão, como houve um posicionamento judicial, o conflito de atribuição se transforma em conflito de competência. Então, toda vez que houver pronunciamento judicial, dizendo que sou competente ou não sou competente, transforma-se em conflito de competência. Como ocorre o conflito de atribuições entre o Ministério Público Federal e os Ministérios Públicos Estaduais? Em qualquer situação em que os Ministérios Públicos locais e o Federal entendam, em conjunto, que devam atuar. E há uma discussão qualquer, porque veja, dentro do campo de atuação dos Ministérios Públicos, você tem uma série de situações, por exemplo, de proteção a bens e interesses difusos, em que a competência de acordo com a Constituição é concorrente, no sentido de que tanto o Ministério Público local quanto o Federal ou da União tem que atuar. Outras situações, mesmo em casos criminais, por exemplo, você tem, dependendo da situação, da interpretação que se dê a determinado crime, pode-se compreender que é de competência da União ou Federal. Muito bem. Se essas compreensões são distintas por membros que são independentes, porque não há hierarquia nenhuma entre os Ministérios Públicos, nem entre os entes do Judiciário, você tem que ter um mecanismo qualquer de solução desse conflito. Então, vai aparecer entre o Ministério Público da União e o Ministério Público do Estadual, nesse sentido, quando um membro do Ministério Público do Estadual entender que ele é que é competente ou que a competência é federal e houver uma discordância do Ministério Público da União. Qual o papel do STF em relação ao conflito de atribuições entre o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual? Se o conflito de competência é, por exemplo, entre dois órgãos do Ministério Público da União, o Ministério Público Federal, por exemplo, está aqui do Tribunal da Primeira Região, um aqui de Brasília e outro da Bahia. Os dois estão submetidos ao TRF da Primeira Região. A solução será dada pelo TRF da Primeira Região. Se for entre um juiz de direito de São Paulo e um juiz federal do Acre, não estão submetidos ao mesmo tribunal de segunda instância, vai ter que ser decidido pelo STJ. Porque é o primeiro tribunal que abrange os dois. Isso para competência. Para a discussão do conflito de atribuição, durante muitos anos se seguiu essa mesma orientação. Até que o STJ, há cerca de 10, 12 anos atrás, firmou uma posição de que entendia que nos termos da Constituição Federal não cabia ao STJ dirimir conflitos de atribuição entre Ministérios Públicos Estaduais e Ministério Público da União não estava incluído entre as suas competências. Isso subiu ao Supremo e, há alguns anos atrás, num voto do ministro Marco Aurélio Mello, o Supremo Tribunal Federal acabou definindo, depois de alguma oscilação, houve decisões para um lado e para o outro, de que a competência realmente é dele. O Supremo Tribunal Federal entende que, com base no artigo 102, que define as competências dele próprio do tribunal, inciso 1, a linha F, que diz o seguinte, compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente à Guarda da Constituição, cabendo-lhe, inciso 1, processar e julgar, originariamente, a linha F, as causas e conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas unidades de administração indireta. Quais são as principais atribuições do Ministério Público Federal? O Ministério Público Federal atua perante a Justiça Federal. Então, ele vai exercer as funções que estão definidas na Constituição pelo Ministério Público, ter a iniciativa privativa da ação penal. Todas as ações penais cabem ao Ministério Público, a não ser poucas exceções, e mesmo nessas exceções, que são os casos de queixa-crime, o Ministério Público tem que atuar, como fiscal da lei. A defesa dos interesses difusos, interesses individuais indisponíveis. Quando essas questões são de competência da Justiça Federal, é o Ministério Público Federal que vai atuar. E são de competência da Justiça Federal quando, em regra, em primeiro lugar, envolvem a União de alguma forma. Segundo, nos casos criminais, além dos casos em que a União se envolve, em casos de crimes que iniciaram no Brasil e se encerram no exterior, por exemplo, o tráfico internacional de entorpecentes, ou vice-versa, começaram no exterior e terminam aqui. E que o Brasil se comprometeu a atacar esses crimes através de tratado. Uma terceira hipótese de competência da Justiça Federal são alguns crimes, algumas situações que a própria Constituição já disse, e esses são de competência da Justiça Federal. Por exemplo, os crimes políticos, são de competência desde logo da Justiça Federal. Então, todos os casos que o artigo 109 da Constituição definir como de competência da Justiça Federal, quem vai atuar o Ministério Público Federal? Como é feita a organização dos Ministérios Públicos Estaduais? A Lei 8.625, se não me falha a memória, estou falando de memória o número, mas a Lei Orgânica dos Ministérios Públicos Estaduais dá a linha básica. E, além disso, cada um tem sua organização. A organização é bastante diferenciada, principalmente em termos de distribuição de promotorias. Não existe uma regra geral. Existem princípios, são dados pela Constituição, pela Lei Orgânica, e a partir daí há uma liberdade de se organizar. Determinados Ministérios Públicos, por exemplo, têm promotorias especializadas nas capitais e que cuidam de todas as situações especializadas, como, por exemplo, meio ambiente ou crime organizado, concentradamente. Outros preferem que tudo isso seja competência das promotorias em cada uma das comarcas. E se a organização é livre, é dada pela lei tal local. O Ministério Público da União, a Lei Complementar 75, estabelece os parâmetros básicos e fundamentais de sua organização. Existe uma previsão na própria Lei Complementar da criação de uma lei de ofícios, que vai dar uma distribuição mais detalhada das atribuições em cada uma das unidades, mas que até hoje não foi aprovada. Então, existe uma distribuição de atribuições dentro do Ministério Público da União, é feita internamente, em regra, principalmente do Ministério Público Federal, está referendada hoje em resoluções que são apresentadas e referendadas perante o Conselho Superior do Ministério Público Federal. É obrigatória a participação do Ministério Público Federal e dos Ministérios Públicos estaduais em todas as causas e em todos os processos que tramitam no Judiciário? Natália, o Ministério Público, como instituição, ele é basicamente o representante da sociedade. Então, ele entra nas causas em que a sociedade tem que se envolver. Entenda-se aí, as causas que têm interesse público ou, fundamentalmente, as causas que envolvem interesse de um particular que não tem como se defender por mão própria. São os menores de idade, as pessoas que têm algum tipo de deficiência mental. Nesses casos, em regra, ou o Ministério Público atua em nome próprio, ou seja, já é parte do processo, ou ele é chamado por lei, o Código de Processo Civil tem essa previsão, a Lei de Mandado de Segurança e outros, ele é chamado a atuar como fiscal da lei, a uma atuação como custos-léges, e essa atuação é obrigatória. Então, nesses casos, o Ministério Público tem sempre que atuar. Legenda Adriana Zanotto